Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Bike no Topo, mais um vídeo aqui pra vocês e enfim, a temporada 2023 da Copa do Mundo está se encerrando. Hoje aconteceu a última etapa da Copa do Mundo de Short Track lá no Canadá em Mont Centene. E o último mesmo, o último dia vai ser no domingo que vai ser o XCO, né? Todo mundo já sabe aí que sexta-feira é o Short Track XCC e depois o XCO. Tá aí Nino Shooter na tela, Alan Hartley e tudo mais, o Lan ali atrás também, não sei se vai dar pra ver, acho que minha câmera tá na frente, mas beleza, vamos lá. E a disputa pelo título aí do Short Track geral, de campeão geral da Copa do Mundo, estava entre Lucas Schwarzbauer, que teve uma temporada incrível, uma revelação aí do ano de 2022, e Jordan Sarro, que teve uma das melhores temporadas de sua vida. Eu diria que as melhores temporadas de Jordan Sarro, não sei se vai aparecer ele aqui, foi em 2020, quando ele foi campeão mundial, e em 2023, onde ele conquistou aí vários fórdios, inclusive ganhou a sua primeira vitória no XCO. Mas hoje é Short Track e vamos comentar aqui um pouco. Esse era o Start List da prova de hoje. Nino Shooter, Jordan Sarro, Mathias Flukiger, Schwarzbauer, Griot, Joshua Dubois, Alan Hartley, Lars Fosters, Martins Blumms e Vlad Dascalo. Uma curiosidade, né, o Alan Hartley foi o primeiro campeão geral da Copa do Mundo de Short Track, porque antes não valia título, né, o geral do Short Track, e passou a valer no ano passado, em 2022, e o Alan Hartley foi o campeão geral. E teve a revelação no ano passado e tal do Schwarzbauer, e esse ano ele entrou aí com tudo, beleza? Os brasileiros na prova eram o Alan, o Alan Bastos Galinski e José Gabriel. Aqui também estava no Start List o Christoph Blevins, ele foi o primeiro campeão mundial de Short Track, ou seja, não existia campeonato mundial de Short Track, e passou a existir, ele foi o primeiro, ganhando por poucos segundos ali na frente do Avancini, e o Avancini foi vice-campeão mundial de Short Track, para quem não sabe. Eu não me lembro se foi em 2000, acho que foi em 2021, uma coisa assim, 21, 22, acho que foi em 2021 mesmo, ou 2020, alguma coisa assim. Tompe de coque, beleza, vamos lá, largada alucinante, cara, hoje foi uma das provas de Short Track que eu mais vi em troca de posições, olha a poeira que os caras levantaram aí. Interessante, né, no Canadá, está bem seco essa época do ano, legal de ver aí, em Monte Centeno. A melhor largada, quem levou foi Vlad Daskalow e Lucas Schwartz Bauri. Vlad Daskalow apareceu aí nos primeiros momentos da prova, muito forte mesmo, como você pode ver, um ritmo muito, muito forte, só que ele não conseguiu sustentar até o final. O Vlad Daskalow que também teve uma ótima temporada em 2022, em 2023 deu uma apagada, aconteceu algumas coisas de bastidores, não sabemos o que foi, mas ele conseguiu ser, agora em 2023, também campeão europeu, ou seja, foi uma temporada não tão ruim, mas em questão de Copa do Mundo, sim, e veio aparecer hoje nessa última etapa de Short Track. Vamos ver aí, torcer para que ele volte muito bem aí no XCO e no próximo ano também, né, 2024, ano de Olimpíadas. Beleza? Mesma coisa, um minuto de prova, aqui já era vindo para abrir a segunda volta, Vlad Daskalow na liderança do Short Track, e o Schwartz Bauer na segunda colocação aqui, eu percebi que hoje ele estava um pouco mais estratégico, economizando mais energia, porque a disputa pelo título estava em jogo, então não fazia sentido ele gastar muito. Mesmo assim, ele deu umas puxadas ali na frente, mas não tanto quanto nas outras provas anteriores. Esse aqui foi o Pidcock, que teve uma largada muito ruim, estava no último grupo, estava ele aqui, ó, Pidcock, acho que aqui é o Tito Ancarou, ou Maxi Marrou, não estou lembrando, acho que é o Maxi Marrou, José Gabriel um pouco lá atrás e por aí vai. Terceira volta, Schwartz Bauer assume a ponta. Eu acho que ele realmente não aguenta ficar muito ali, um pouco atrás, ele gosta de ter esse domínio da prova, né, comandando ali a prova. Nino Schurter por aqui no primeiro grupo também, Nino Schurter é um cara que ele se sente muito confortável em ficar na segunda, terceira colocação, é o lugar perfeito para ele, não gasta muita energia, ou melhor, gasta menos do que quem está puxando, mas também não está em uma posição muito ruim, caso precise de uma decisão. Beleza? Terceira volta, o Koretsky também estava aparecendo por aqui, Jordan Sarro, que estava aí dando uma olhada no título, inclusive o Jordan Sarro aqui com a camisa da BMC, ele está disputando aí o título de campeão geral da Copa do Mundo de XCO contra o Nino Schurter, a diferença de pontos para os dois é bem pequena, então dependendo do resultado de cada um no próximo domingo, pode ser que o título vá para um ou vá para outro. Em jogo, Nino Schurter versus Jordan Sarro. Jordan Sarro, temporada excepcional. Beleza? Aqui estava Schwarzbauer na liderança, cinco minutos de prova, terceira volta, Nino Schurter na segunda colocação, ele se sente muito confortável aqui, cara. Quarta volta, Schwarzbauer abrindo na frente, aqui já era abrindo a quinta, Joshua Dubois, que teve, acho que foi a primeira temporada que ele teve assim, excelente, foi essa 2023, desde aquela etapa lá de nove metros namoráveis em República Tcheca, ele tem crescido bastante, eu praticamente não conhecia ele nas temporadas anteriores, já tinha visto o nome ali e tal, mas não conhecia, vim conhecer esse ano, acredito que todo mundo aí também. Nino Schurter por ali, Schwarzbauer, Joshua Dubois puxando, quinta volta, Jordan, calma aí, passou, Jordan Sarro assumiu a ponta da prova, Schwarzbauer um pouco mais estratégico, disputa pelo título, Nino Schurter, aqui tá o Lars Foster e outros atletas aqui. E aqui atrás tava o Christoph Blevins, o que eu falei que já foi campeão mundial. Tava chegando nesse grupo aqui na quinta volta, na metade da prova, ele largou um pouco atrás, então tava tentando buscar, ele não teve uma temporada tão boa também, em 2023, mas eu acredito que ele está tentando aí, voltar a andar com os caras da ponta ali. É um cara muito gente boa, quem quiser ver, olha nas redes sociais aí que vocês vão ver. Beleza? Aqui, Jordan Sarro, ainda na colocação, abrindo a sexta volta, mesmo grupo, tava chegando ali o Charlie Aldridge, é da nova geração aí, um dos mais novos do pelotão, acredito que tenha 24 anos, ou seja, geralmente quando o cara faz 24, 23, é os primeiros anos de elite ali. Beleza? Sexta volta, faltando 4 para o final, um pelotão muito grande, sem muito o que comentar, já que troca muitas posições e tal. Beleza? Aqui, Charlie Aldridge, na sexta volta, o que eu falei, que é o novato, assumiu a ponta, ele tá se testando, esse é o momento dele se testar, de errar, enquanto tá novo, porque depois de vera, não tem mais o que fazer, é só entrar no pelotão e segurar. Sexta volta, abrindo, quer dizer, finalizando a sexta volta, e abrindo a sétima volta, foi onde o bicho começou a pegar, Vitor Koretsky entrou na frente, e começou a aumentar muito o ritmo, Nino Schurter seguiu na roda dele. Aqui o Nino Schurter, assumiu a ponta da prova, pela primeira vez, algo que não é tão comum, ver o Nino Schurter ali na ponta, bom, é comum, mas em situações, de que ele quer bater para ir embora, o Nino Schurter não é o cara que puxa, para o outro ganhar dele no final. Quando ele tá na frente, ele tá indo, ele vai para ir embora mesmo, quem tá junto com ele, é porque tá aguentando o ritmo. Aqui ele tava dando um testado, no pelotão, para ver quem ia reagir e tal, acredito eu, né, são suposições aqui, a gente nunca sabe realmente o que passa na cabeça deles, beleza? Nino Schurter, aqui já estava abrindo a oitava volta, o ritmo começou a ficar muito agressivo, destaque aqui para o Vitor Koretsky, Schwarzbauer e Christoph Blevins, que tinha saído lá de trás, a placa dele 33 aqui, e tava chegando aqui na frente, mas claro que mesmo largando lá atrás, ele não é nenhum bestinho, né, já foi campeão mundial dessa modalidade. Abrindo a nona volta, aqui realmente começou a aumentar muito o ritmo, ou seja, quando falta três, quatro, três voltas ali para o final, o ritmo aumenta bastante, né, porque cada um quer pegar os seus pontos ali, para o ranking geral. Beleza? aqui na penúltima volta, o Pidcock chegou no grupo principal. No entanto, esse não é um bom momento para você chegar ali na frente, por quê? Porque é o momento em, a energia que você gastou para vir lá de trás, até aqui na frente, quando você chegar aqui, nas últimas voltas ali, penúltima, última volta, o pelotão já está começando a acelerar, mais ainda, porque estão disputando pela vitória. E foi isso que aconteceu, o Lars Foster fez uma ultrapassagem bem arisca aqui, e conseguiu sair um pouco aqui na frente, na penúltima volta, mas logo quando abriu a última volta, o Jordan Sarro lançou um ataque, esse era o ataque decisivo, né, vou dar tudo que eu tenho, não vou economizar nada, pela briga desse título aí. Olha só, o pelotão muito grande aí, na última volta, né, Christoph Blevins, com a camisa de campeão dos Estados Unidos, Lino Schulte, Vitor Koretsky, Jordan Sarro, Pidcock, estava aqui por aqui também, Lars Foster, Schwarzer Bauer, o que estava com a camisa de líder aqui, e aqui Martin Vidal, hein. Bom, última volta, últimos metros, Koretsky falou, bom, agora chegou a minha hora, né, economizei um pouquinho aqui, puxei um pouquinho ali, bateu e foi embora, quem veio ainda na roda dele um pouco, foi o Christoph Blevins, Jordan Sarro na sequência, olha só, olha só a distância, o gap que o Vitor Koretsky abriu, do Christoph Blevins e o Jordan Sarro, ou seja, praticamente ele disse, pô, o primeiro lugar é meu, vocês que se virem aí, e aí ficou essa disputa pelo segundo lugar aqui, Christoph Blevins e Jordan Sarro. E aí, o Vitor Koretsky levou a vitória, e aquela disputa que era pelo segundo lugar, o Jordan Sarro conseguiu, levou o segundo lugar no short track, Christoph Blevins, levou a terceira colocação, acho que é o melhor resultado dele nessa temporada de 2023, e por poucos segundos ali, poucos metros ali, ele não perdia essa terceira colocação, para o Tom Pidcock que estava ali na roda dele, ou seja, mas era linha de chegada, então não teve mais como o Pidcock passar, como você pode ver aqui, Koretsky, Jordan Sarro, aqui estava passando o Blevins, e o Pidcock logo aqui atrás, ou seja, ele ganhou ali realmente no sprint, finalzinho, quase perdeu a posição. Koretsky, o campeão, e esse, o campeão da etapa de hoje, e esse aqui, o campeão geral, considerando a consistência, em todas as etapas aí, de Copa do Mundo, é, Schwarzbauer. Aqui no canto, tem uma lista dos que estavam chegando, o Zé Gabriel ficou na posição 26, o Lan, eu não sei, em que posição ele chegou, não mostrou na transmissão, depois vocês podem comentar aí, se vocês quiserem, ou depois eu posto aí para vocês, beleza? Não mostrou, não sei se ele desistiu, ou se, ou se, é porque realmente não mostrou na transmissão, bom, basicamente é isso. Olha só a situação que os caras chegaram aí, última etapa, todo mundo já está meio que esgotado da temporada, o cara tentando recuperar aí, o oxigênio, aqui estava o Zé Gabriel, após a chegada aí, destruído, bacana, a transmissão, mostrar ele aí, pelo menos no final, mostrando vários atletas, né? Aqui o Koretsky, cumprimentando o Schwarzwald, que foi confirmado como campeão geral, esse aqui é o Marcel Guerrini, da Suíça, o cara está acabadinho aí, viu, velho? E aqui, é o resultado geral, Koretsky, Jordan, Sarrou, Christoph Blevins, muito bom ver o Blevins aí de volta, Pidcock, Schurter, na quinta colocação, Nino Schurter mesmo, não sendo um especialista em short track, ainda, aí entre o top 5, bacana, incrível demais, Martin Vidal, Lucas Schwarzbauer, Charlie Aldridge, Jens Schumanns, e Matthias Flukiger, Matthias Flukiger não apareceu em nenhum momento ali na ponta, ele ficou sempre entre o top 10 ali, um pouco chicletando, mas conseguiu ali segurar o ritmo. E essa aqui é a pontuação geral, ou seja, Schwarzbauer leva o título aí de campeão, Jordan Sarrou, dubou e depois você pode pausar e ver o restante aí, com destaque aqui para o Nino Schurter na quinta colocação, do short track, olha só, o cara ficou em quinto lugar geral da Copa do Mundo de short track, e talvez pode levar mais um título aí de campeão geral da Copa do Mundo de XCO, vai ser o domingo a decisão, vou trazer o resumo para vocês aqui também, Christoph Blevins dando uma entrevista, muito feliz, listras de quem já foi campeão mundial, bacana demais, esse é o pódio da prova de hoje, Koretsky, Jordan Sarrou, Christoph Blevins, é o pódio da prova feminina, eu não assisti, mas estou mostrando a foto do pódio aqui para vocês, está aqui, Laura Stiger na primeira colocação, Luana Leconti, e a Rebecca McConnell, ou Rebecca Henderson, como você preferir, já aqui é o pódio de campeão geral, já que é a última etapa, então sobe aí no pódio, quem ficou melhor colocado, mais consistente em todas as etapas, Lucas Schwarzbauer com esse troféu gigante aqui, Jordan Sarrou e Joshua Dubois, parabéns para o Joshua Dubois, primeira temporada de destaque, e já está em um pódio aí geral da Copa do Mundo, olha só o tamanho do troféu que o cara recebeu, muito bonito, e aqui é as mulheres, deixa eu ver se é a prova de hoje, calma, 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 bom, esse é o pódio das mulheres aí, acho que é o geral, né, da Copa do Mundo, Puck Peterson, finalizou aí como campeão geral da Copa do Mundo de Short Track, eu não sei como está a colocação do feminino do XCO, mas no próximo domingo eu trago aí para vocês, a Alessandra Keller, é a raçuda, é a que anda na força bruta, na segunda colocação geral da Copa do Mundo de Short Track, e em terceiro a Eve Richards, bom, é isso por hoje, um abraço para vocês, inscrevam-se e comentem as suas opiniões aqui no canal, Bike no Topo, um abraço e até o próximo vídeo aí do nosso canal, tchau!